Oi, meu nome é Ana Paula, trabalho aqui na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio no projeto Edpopsus de Educação Popular em Saúde. Sou servidora do estado do Rio de Janeiro, leciono na Escola Estadual Lia Márcia Gonçalves Panaro uma unidade pública do município de Duque de Caxias, com alunos de faixa etária entre 11 e 18 anos do ensino fundamental e médio. É importante a mediação do professor na escolha das atividades e conteúdos que serão abordados em sala de aula porque a educação pública está sucateada. A gente vive por um momento social, econômico muito desestimulante e isso reflete na sociedade e consequentemente nos cidadãos e os indivíduos que são os alunos que a gente recebe em sala de aula. Então desde 2017 eu venho utilizando a revista Poli para fazer uma interface na área da saúde, da sociedade, da educação na perspectiva de mostrar para os alunos uma informação crítica e emancipatória do que é essa área que vem sendo degradada ao longo dos anos por esse governo que está no momento. Então a gente tem um projeto dentro da escola, na escola estadual que eu trabalho, que fala sobre africanidades. Esse projeto vem desde 2017 e esse ano a revista Poli lançou a edição de maio e junho de 2018 falando sobre 130 anos da abolição da escravatura no Brasil e o cativeiro social ainda permanece. Então essa revista foi utilizada com as minhas turmas do terceiro ano, onde eu trabalho produção textual e língua portuguesa numa atividade multidisciplinar incluindo os professores de história, os professores de arte, os professores de geografia na perspectiva de trabalhar com eles essa questão do preconceito, da desigualdade social principalmente relativa aos negros, que são, que acho que vem desenvolvendo mais, que foram ganhando espaço hoje em dia nós temos professores negros, nós temos muitos alunos, mas que esse cativeiro social ainda permanece porque permanece. Então a gente trabalhou isso com eles em sala de aula e vem trabalhando ainda ao longo desse ano como projeto principal da escola para poder tentar minimizar um pouco essa questão do preconceito dentro da escola e também de formar uma opinião, na verdade na questão de mediar a formação da opinião desse cidadão crítico que deve ser o aluno. Um outro exemplar que eu utilizei foi o exemplar A Volta da Fome no Brasil que foi lançado pela revista em janeiro de 2018, também com um conteúdo muito importante que fala sobre a desigualdade social e os problemas econômicos que o Brasil vem enfrentando e o motivo pelo qual o Brasil pode tornar-se novamente um dos países que há fome novamente, a falta de alimentos na mesa. E por que desse problema? A gente trabalhou isso em sala de aula através de dinâmica, através de trabalhos elaborados pelos alunos, com essa questão da desigualdade social, do problema econômico que o país vive e o motivo pelo qual a gente tem tanto desemprego no país e o que a gente poderia fazer para poder mudar esse quadro tão complicado que estamos no momento. Então assim, eu ressalto que os professores são mediadores da informação e que eles devem acolher o aluno e apoiar na formação desse aluno, não só priorizando os conteúdos, dados estipulados pela Secretaria de Educação que são verticalizados e impostos de maneira tão ultrapassados. Na verdade, o professor aprende com os alunos e os alunos aprendem com o professor, como já diz Paulo Freire, uma vez que você traz novos conteúdos para eles e os alunos acolhem isso na perspectiva de formar mesmo as opiniões. Então, acho muito importante a revista Poli, porque ela auxilia o docente a trabalhar com todas essas informações que são importantíssimas na nossa formação.